O coração de Suene Pessoa vai disparar, vou começar agora com o Francinito ao vivo que está acompanhando aí a disputa do vôlei, Fran, bem-vindo ao nosso programa da tarde, o Galanda Meio Norte, o colírio dos olhos de Suene Pessoa, conta pra gente como é que está por aí. Boa tarde Elan, boa tarde Sul, boa tarde Amandinha, boa tarde atriz que acompanha esse super programa, o programa da tarde, muita alegria, muita informação, muito entretenimento todas as tardes no meio norte do Brasil. Olha, estamos aqui como você disse, diretamente da ABB, ginásio da ABB, onde acontecem as disputas do vôlei dos jefes. Jogos escolares piauíenses começaram oficialmente hoje, temos a linda abertura do ginásio verdão, o principal prazo de esportes do Piauí e agora começam oficialmente as disputas em todas as modalidades. Aqui na ABB, como eu disse, está tendo nesse momento o jogo entre as escolas José Pereira, que está de camisas azuis, uniformes azuis, e a escola Ricardo Augusto, de camisas verdes. Nesse momento nós tivemos aí um tempo técnico, né? O encerramento do primeiro sete, já já eles voltam à quadra para disputar o segundo sete. A escola Ricardo Augusto é de Luiz Correia, no litoral piauíense. Então, muita energia, muita alegria, porque os estudantes estavam com saudades dessa competição, que acontece desde 2019, tivemos 2019 a última edição, aí depois veio a pandemia, paralisou tudo, mas agora os estudantes se tornam a maior alegria, porque realmente essa competição é muito importante. Tudo começa no esporte no escolar, os atletas, eles tomam um gosto, começam a ficar realmente interessados na prática esportiva a partir da escola, a partir da experiência escolar. E daí tendem, né, muitos deles a virarem profissionais, a seguirem a carreira no esporte em diversas modalidades. Eu estou aqui com o Último Coelho, ele é ex-presidente da Federação Piauiense de Vôlei e também treinador de uma escola, vai estar em quadra daqui a pouco comandando o Liceu Piauiense, uma das mais tradicionais escolas do estado do Piauí. Boa tarde, Último. Como é que você está vendo esse retorno dos Jogos Escolares Piauiense, depois desse longo tempo sem atividade, sem campeonato, sem competições? Boa tarde. Na realidade, a gente já convive com o esporte há muito tempo e teve essa paralisação, então, a gente se sente emocionado, né? Hoje teve essa abertura do Verdão, a gente vê a praça de esporte maior do nosso estado aberto, a gente vê essa encolgação dos alunos, a interação. Muita energia. Muita energia. Então, isso é um bom começo para a gente reativar aquelas velhas e tradicionais jogos escolares dentro do estado do Piauí. Como é que daqui podem sair alguns talentos para o vôleibol piauiense? Na realidade, todos nós temos problemas aqui com a parte da logística, Mas, pelo que nós vimos hoje, o número de participantes, pelo menos no vôleibol masculino e feminino, para mim foi surpreendente. Prova que está todo mundo interessado, né? Exatamente. Foi uma volta que parece que acendeu uma chama, pelo número de equipes, por exemplo, no infanto masculino deu 19 equipes, no infanto feminino deu 15. Então, fora o infantil. Então, isso é muito importante, porque é um espaço que a gente vê de futuro, que a gente pode fazer um jogo de escolares melhor ainda. Tá certo. Muito obrigado, então. Último Coelho, ex-presidente da Federação Piauí de Vôlei, vai recomeçar a partida, Erlan. Nós já tivemos aqui um jogo antes desse, né? A escola do IFPI, Instituto Federal do Piauí, venceu a escola Maria Antonieta, que é lá da cidade de Valência. Será que na ABB também está acontecendo, vai começar daqui a pouco, as competições do vôlei de praia. Pois é, Teresina não tem praia, mas tem vôlei de praia. As competições do jefe do vôlei de praia, que começa daqui a pouco, e a gente vai estar também ao vivo, ao longo de toda a programação. Só queria dar um detalhe aqui para você, Erlan. Eu estou com saudade, porque eu já joguei, né? Eu já fui atleta, ex-atleta, não de vôlei, joguei basquete, joguei futsal também, joguei handball. Então dá saudade daqueles tempos de estudante, né? A gente entrava na quadra com muita energia, com muita alegria, para representar a escola da gente. Então é isso, Erlan. Voltamos aí no estúdio com vocês. Muito bacana, viu, Fran? Obrigado aí pelas informações. E que bacana esse incentivo aí ao esporte, né? Nossos adolescentes aí mantendo a cabeça ocupada com muito esporte, de verdade. Muito bom. Tchau.